Música 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 Bem, como presente de Natal Minha namorada Estou sabendo que eu estava Tirando uma skin do Cuphead Que é um jogo Baseado nos eventos de anos 80 Com toda temática Apliquei Música Com o A espinha do Cuphead Resive em Brasília também Porém, eles não acertam que o pessoal não Ele é tratado de 3G Para entre eles O jeito aqui ficou legal Porém ficou com alguns outros E sem o estado Mesmo com o jeito que ficou bom Mas ficou muito bom Música 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 É um bom trabalho para nós.